Olá, estamos começando mais uma edição do Cidadania, que hoje aborda os seguintes temas. O funcionamento do PROCON estadual, a experiência da polícia comunitária em muitas cidades gaúchas e ainda o papel dos sociólogos nas novas questões sociais e mundiais. Tudo isso a partir de agora aqui no programa. Você já curtiu a nossa página no Facebook? Então vá lá, acompanhe também os programas que vão ao ar aqui pela TVE. Todos os Cidadania, todas as edições do programa que vão ao ar pela TVE, você acompanha os links e pode acessar, pode rever ou ver algum programa que não possa ter acompanhado. Então é no facebook.com.br Cidadania TVE que está aparecendo aqui no vídeo. Qual é o papel que os sociólogos têm nas novas questões sociais e mundiais? Esses temas, essas questões foram feitas num grande evento que ocorreu durante o mês de julho aqui em Porto Alegre. E nós vamos saber isso agora conversando com dois convidados que participaram deste evento. Professor José Vicente Tavares dos Santos, professor do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Políticas Públicas da URGS. E o professor Azril Bakal, que é o professor convidado da Universidade Nacional Agrária La Molina, que fica próximo de Lima, no Peru. Sejam muito bem-vindos aqui ao programa. Professor Avril, já tinha vindo ao Brasil? Sim. Várias vezes, não é? Porque é bem próximo. Sim, sim. Que questões aqui no Brasil que o senhor está mais atento a essas questões que mobilizam o sociólogo, o seu jeito? Bom, há um plano pessoal. Sim. Mas que vai junto com a preocupação do marco. O sociólogo se preocupa qual é o contexto. Tenho dois filhos, tenho três netos no Rio. Ah, então é muito. Então, tudo o que passa no Brasil me interessa. Sim. Porque está afetando meus filhos, está afetando meus netos. Então, tem preocupação. Mas o que lhe chega com mais força? As questões políticas, a violência urbana? O que lhe chega mais? O sociólogo, por formação, de formação profissional, intenta associar tudo. Insegurança. Segurança tem que ver com violência. Violência tem que ver com criminalidade. Que fatores propiciam a criminalidade e que dá para fazer. Então, tem várias políticas para dar um jeito que fazer. A gente não nasce criminoso, não nasce violenta, não nasce intolerante. Mas tem condições sociais, econômicas, políticas, culturais, que se entrecruçam para facilitar, obstaculizar uma coisa ou outra. Então, quando entendi que era um programa cidadão, disse que é a única esperança. Que o cidadão seja bom cidadão. Que tenha certos direitos e obrigações cívicas. E eu acho que o futuro da humanidade, do Brasil, do Peru e da Suécia, depende de uma ativação de cidadania consciente e responsável, que vai mais allá do que eu encontro como cultura. Em México se diz vale-madrismo. Em francês, je manfaux. Aqui é, não tem jeito. Então, tem que ter jeito. E como Paulo Freire, o grande maestro, dizia, na pedagogia de esperança, de reencantamento, para poder construir estruturas, culturas de justiça, paz, democracia. E não só a tolerância, aprender uns dos outros. De la otredad cultural. E o professor José Vicente Tavares, e qual é o papel do sociólogo neste contexto, se debruçando por essas questões hoje? É, eu acho que, como a sociedade está muito incerta, a sociedade está muito complexa, eu acho que a formação em sociologia tem ajudado muito a conhecer a sociedade, a fazer o diagnóstico, inclusive a perceber o invisível. Falamos da violência, há uma cultura da violência que, às vezes, é invisível, ela é naturalizada. Então, eu acho que esse é um dos papéis do sociólogo, de fazer essa análise daquilo que, aparentemente, está invisível, mas que, de algum modo, orienta nossas condutas. Mas, também, muitos sociólogos têm participado da vida pública, seja em terceiro setor, ou de organizações não governamentais, ou no próprio Estado, em diferentes níveis. Ou seja, têm ajudado a processos de transformação social, de novas políticas públicas, de inovações em termos de como viver em sociedade, como melhorar a escola, a saúde, o setor da segurança, como a cultura. Então, eu acho que tem um papel de intervenção na sociedade que os sociólogos têm tido no Brasil e que é muito importante. O sociólogo é um profissional e é, também, um cidadão que participa da vida social ativamente. Os senhores acham, na universidade, lá no Peru, e aqui, a URGS e outras universidades, que os estudos, as pesquisas que estão sendo realizadas neste momento, elas estão sendo mais compartilhadas com a sociedade? Estão sendo mais difundidas, discutidas? Eu acredito que sim. E nesse sentido, até, né? Primeiro, as redes sociais aumentaram muito essa difusão. E também os repositórios digitais. Todas as nossas teses e dissertações estão hoje em acesso público. Há cada vez mais organizações, como o Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, que também participa do Congresso, que têm mais de mil livros em acesso público. E a imprensa tem sido muito importante. Eu acho que essa colaboração entre universidade e imprensa, porque, certamente, o trabalho universitário, às vezes, é muito solitário, às vezes, é longo, mas chega a resultados, em todas as áreas do conhecimento. E esses resultados sempre podem ter um efeito sobre a vida das pessoas, sobre como as melhores podem compreender a vida social. E também, eu acho que nós ajudamos a perceber pistas de transformações, pistas para o futuro. Isso é um outro papel do sociólogo. Como toda a vida, tem duas facetas. Tem luz e tem sombra. Então, os sociólogos participaram da construção de sociedades de bem-estar social. O modelo sueco, o modelo popular sueco, foi um exemplo, nos anos 70, do maior índice de desenvolvimento humano. Então, ao mesmo tempo, quando houve um governo conservador com Carl Bildt, ele encarregou um dos melhores sociólogos suecos, Hans Eterberg, de deconstruir intelectualmente, diseñar para transformar para pior, não para melhor. Entendeu? Nossa. Hoje em dia, apesar de um governo light, vermelho, verde, as consequências são, em poucas décadas, de um empeoramento de modelo que foi famoso e todo mundo ainda acredita, o modelo sueco é bom. Então, é isso que eu ia lhe perguntar, até na passagem, o senhor falou, porque nós temos aqui, eu acho que o professor José Vicente Tavares vai concordar comigo, principalmente aqui no Brasil, nós temos muito esses modelos nórdicos, modelo da Suécia, da Noruega, como cidadão. Esses modelos lá, o senhor acha que podem ser aplicados aqui na nossa cultura, são realmente ou nós temos que procurar no nosso próprio modelo? Os suecos dizem as duas coisas. É muito complexo. Não, não, tem, se foi possível na Suécia, por que não vai ser possível no Brasil? Não é? A inteligência, a criatividade, não é patrimônio de nenhuma parte, mas... Em questões de cidadania, especialmente, o dali colocando. Mas, para entender como se construiu o modelo de bem-estar popular sueco, e, insisto, popular, foi o ano 38, foi um pacto histórico entre o capital e o trabalho organizado, com paridade de forças. Em momento que o capital sueco entendeu que não podia produzir, sem ter paz sindical, os sindicatos, 90% dos trabalhadores suecos sindicalizados, 80% da empleocracia. Então, foi um momento de paridade, que foi a base, a plataforma, para construir um projeto ciudadano para todos os humanos suecos, sem distinção. acesso, pleno emprego, em essa época, pleno emprego, agora, a normal, de outro planeta, acesso à educação, saúde, vivenda, um sueldo decente, não? Então, o que passou nos anos 80, finos de 79, pela hora em todo o mundo? Margaret Thatcher, Ronald Reagan, mas é a mesma coisa na Suécia, na Europa. Se começou, então, a criar o mito que o mercado resolve todos os problemas, não? E não resolve. Então, hoje em dia, há mais excluídos que incluídos, não? Joran Thurmond, que é um colega amigo sueco, que se aprofou em Cambridge, dizia, até o ano 79, 80, quando se dizia reforma, era para incluir mais gente. A partir dos 80, reforma era excluir mais gente. O chamado neoliberalismo. As consequências são, hoje em dia, o aumento da exclusão social, da violência, da insegurança, não? E esse é um problema em Suécia, no Brasil, no Peru, em todo o mundo. Sim, porque esses modelos, não é, professor? Que muitas vezes a gente acha que pode usar, não levando em conta questões sociais, questões históricas, até. Como é que o senhor vê, assim, essas questões nossas de cidadania hoje, seja na área da segurança, seja na área da cooperação? Eu acho que o Brasil tem vivido, desde a Constituição de 88, momentos de inclusão social muito fortes. As políticas sociais conseguiram tirar 30 milhões de pessoas da miséria, uma chamada nova classe C de trabalhadores, mas essas novas questões também ainda não estão resolvidas. Por exemplo, igualdade de gênero, as mulheres ainda ganham menos em trabalhos equivalentes, em postos de chefia nas organizações, na universidade, tem muito menos mulheres do que homens, para não falar no parlamento, que nem se conseguiu cumprir as cotas. Eu acho que a questão dos jovens é crucial, os jovens vivem hoje quase em labirintos da vida, eles vivem com muita dificuldade de encontrar empregos e ser reconhecidos dos seus valores. Eu acho que toda a questão de discriminação racial, mesmo as políticas de cota nas universidades federais, permanece. Então, o que eu acho interessante é que, malgrado os processos de exclusão, há muitas lutas sociais pelo reconhecimento de direitos coletivos e direitos muito específicos, de homossexuais, direitos pela orientação sexual, etc. Então, isso eu acho que é interessante, isso dá um clima de tolerância, mas isso sabemos que é uma luta social, porque, do outro lado, há muita intolerância, há uma reação conservadora no Brasil, uma consciência punitiva. Então, talvez um trabalho novo para a sociologia, mas para todo cidadão, evidentemente, é trabalhar pela tolerância, trabalhar por uma cultura da paz. E isso, há muito a ser feito ainda. Fala-se muito nisso, assim, na questão de que somos realmente intolerantes, mas como desenvolver isso? Porque, realmente, o senhor, belíssimo, tudo o que o senhor falou dessas conquistas que se fez, mas que ainda, ainda tem pessoas que são contra cotas, ainda as mulheres estão ganhando menos, um racismo muito grande num país que é praticamente de negros, mas como superar isso ainda? Como fazer isso andar? Através da sociologia, como, professor? Como o senhor pensa? Nós temos uma coisa que chamamos Teorema de Thomas, que é terrível. Dizem, o que se define como real tem consequências reais. Então, se define a diversidade como que há superiores e inferiores, as consequências dessa creência que depois se divulga, se faz cultura. Todo mundo cree, o europeu cree que o europeu é melhor que, e que o latino americano é orgazão, não trabalha, tem esses mitos. Então, quem se encarga de divulgar essas ideias, o que chamamos educação, que se convierte em cultura popular. No momento que isso está enraizado, já é autônomo das condições iniciales. Então, como se reconstrui um ideário, um vocabulário, para ver que é toda a mesma coisa, todos somos iguales, com formas diferentes. Então, é uma tarea educacional de transformação cultural, sociocultural, e essa é uma contribuição que os sociólogos podemos e devemos fazer. Certo. O que se leva? Um encontro que foram 3 mil sociólogos que foram reunidos. O senhor falou em mais de duas ou três gerações de sociólogos. É, talvez até quatro gerações, porque nós temos desde professores com mais de 70 anos que vieram apresentar seus trabalhos, e temos sociólogos do futuro, que são jovens, estudantes, adversitários. E o que é interessante é que são diferentes olhares, mas que dialogam entre si. E o que se leva de um encontro assim, professor? Eu acho que se leva à ideia de que, primeiro, é uma profissão muito importante, muito útil socialmente, e que eu acho que é uma profissão que nessa sociedade complexa, nessa sociedade da incerteza, da insegurança mesmo, o sociólogo talvez possa ajudar a delinear cenários de futuro, ajudar as pessoas a encontrar algo que muitas vezes é emergente, mas que pode ser a forma do amanhã. Então, eu acho que essa construção de uma esperança, e inclusive ajudado pelos mais de 20 convidados internacionais que foi trazido pela Sociedade de Sociologia, pela professora Soraya Cortez, nos dá uma esperança que por esse diálogo transnacional nós podemos forjar ou fabricar novas utopias. Bom, por ora, eu agradeço muito a vinda, a presença de vocês hoje aqui, foi ótimo conversar, pena que o tempo é curto, mas podia a gente conversar muito mais, e até uma próxima. Até uma próxima. Suerte, professor, até uma próxima. Obrigado. E nós agora fazemos um breve intervalo e já voltamos. Existe um PROCON atuando no seu município? Você sabe como funciona e como procurar e quando melhor procurar? Acompanhe agora no comentário da diretora do PROCON estadual. Você sabe o que é o PROCON? O PROCON do Estado do Rio Grande do Sul é um programa de defesa dos consumidores de todo o Estado. Então, a competência e a atuação do PROCON na defesa dos interesses dos consumidores atinge cada município do Estado do Rio Grande do Sul. Hoje nós temos 497 municípios e dentre esses 497 temos 84 PROCONs. Então, no seu município, na sua cidade, você acessa o site do PROCON do Estado do Rio Grande do Sul, PROCON RS, e verifica se na sua cidade há o PROCON municipal. Tendo o PROCON municipal e havendo algum problema na relação de consumo, por exemplo, você comprou algum produto e ele veio com defeito, a loja se nega a efetuar a compra, você deve, então, procurar o PROCON da sua cidade para fazer essa mediação entre consumidor e fornecedor. O objetivo, o princípio do PROCON, então, é a mediação, o acordo para que você, consumidor, não precise procurar o poder judiciário e ajuizar uma ação para rever os seus direitos. Então, cada município que tem PROCON, ele vai atuar em âmbito municipal, há exemplo, PROCON municipal de Caxias, PROCON de Santa Maria, PROCON de Porto Alegre e aquele município que não tem o PROCON municipal, ele pode sim socorrer ao PROCON do Estado através do nosso telefone, do nosso site ou diretamente na 7 de setembro, 723. E agora nós vamos conhecer a história de um professor de um curso pré-vestibular popular. Com a palavra, o professor de História, Fábio Viesili. Olá, meu nome é Fábio Vietili, sou professor de História do cursinho popular Resgate e, bom, como eu comecei a me interessar pela docência, eu sempre tive muitos sonhos de dar aula para conseguir contribuir com a formação do conhecimento das pessoas. Em 2010, teve um acidente na minha família onde eu perdi meu pai e minha mãe e eu conheci o Resgate Popular que acabou se tornando minha grande família ali, onde eu fui acolhido e comecei a entender um pouco como funciona de fato a ideia de uma aula, como Paulo Freire diz, não bancarmos uma aula que constrói o conhecimento que ajuda os alunos a construírem um pensamento crítico. Bom, o Resgate, ele tem uma ideia principal de acabar, de não existir mais. É um movimento social que acredita na sua inexistência. Enquanto existir desigualdade, enquanto existir uma prova excludente para entrar no vestibular, o Resgate vai existir. Nossa luta, então, é pelo fim do vestibular e pela construção de uma sociedade igualitária. Na área de história, a área que eu mais me interesso é Brasil Colônia, Brasil Império, especialmente o trabalho com os indígenas e os africanos que eram escravizados aqui. São setores da sociedade que foram historicamente excluídos, escravizados e eram silenciados na historiografia. Então, o meu trabalho como historiador é resgatar e dar voz a essa parcela que tem que escrever a sua história, que tem que aparecer de novo nos livros didáticos, tem que aparecer nos livros da história. Isso é importante para a construção de uma cidadania no Brasil, onde essas parcelas foram excluídas e até hoje estão lutando pelos seus direitos, como os negros, os afrodescendentes e os indígenas, que até hoje lutam pela demarcação de terras. Isso é construir um Brasil novo, construir um Brasil cidadão. Está aí, então, a palavra do professor Fábio Vietli, agora com a pronúncia correta. Pois a experiência japonesa de polícia comunitária vem sendo aplicada em cidades do Rio Grande do Sul. E durante uma semana essas experiências foram compartilhadas e vão ser, porque continua durante o mês de julho, com alunos militares de outros estados brasileiros. Mas, afinal, como é que vem funcionando esta polícia comunitária aqui no estado? Como vai funcionar daqui por diante com a experiência de outros estados? Está conosco para falar sobre esse tema o Major André Marcelo Ribeiro, subcomandante da Brigada Militar e coordenador do curso internacional de polícia comunitária. Seja bem-vindo ao Cidadania. Como é que esse encontro, como é que vem funcionando, primeiro, essa polícia comunitária? Como aplicar nos moldes de um país tão distante aqui no nosso? Ou que detalhes são esses, Major? Bom, primeiramente, destacar que a polícia comunitária tem alguns princípios dos quais várias polícias estruturadas e com uma certa experiência no tempo, como a nossa Brigada Militar, elas encontram condições de desenvolver de forma semelhante alguns procedimentos. Um dos princípios da atividade de polícia é a interação com as pessoas para quem presta o serviço. e esses valores e essas referências que tanto a polícia antiga como a do Japão e de outros países, a Brigada Militar no Estado do Rio Grande do Sul também tem. Ocorre que, ao passar dos anos, ao passar das modernidades, dos tempos, das questões todas, vão avançando, melhorando, outras também vão criando um certo distanciamento das rotinas dos órgãos prestadores de serviço com as suas comunidades. e a Brigada como busca a excelência tem buscado estudar formas de manter esse trabalho que desenvolveu sempre ao longo do tempo. A polícia comunitária na Brigada já é uma realidade há um bom tempo no ponto de vista dos princípios filosóficos de trabalho tanto na formação quanto no desenvolvimento dos programas. Ocorre que, mais recentemente, a Brigada tem, juntamente com polícias consideradas modelo no país, isso dito pelo cenário nacional da Secretaria de Segurança Pública, tem buscado algumas estratégias para tanto desenvolver os seus trabalhos locais quanto dividir o conhecimento com os outros estados. Então, nesse sentido, surgiu o convênio com o Japão. O que vem a ser essa polícia comunitária, Major? Porque, assim, dá a entender no primeiro momento que é a polícia que está mais integrada realmente com o cidadão, não que a Brigada não esteja, mas que muitas vezes se se... que tem essa questão mais violenta até, que se nota até em função de toda uma violência urbana. Eu não sei se isso muda alguma coisa nos grandes centros e em cidades pequenas. Sim, antigamente as demandas por ocorrência, a intervenção para cumprimento da lei e da ordem eram menores. Hoje elas são intensas em todos os centros, em todas as cidades. e, em consequência disso, os serviços de todas as polícias... E tem uma pressão de todos os lados. Além de ter uma pressão para se aparelhar e para ter uma presteza no atendimento dessa ocorrência, acaba descuidando pela rotina, pela demanda daquele dia a dia. E, exatamente, a filosofia da Polícia Comunitária busca manter, claro, a excelência do serviço de prestação imediata da emergência. O policial moraria no lugar? Exatamente. O que a Brigada Militária está desenvolvendo hoje? Desenvolve diversos programas de Polícia Comunitária. Mas o modelo que nós estamos debatendo hoje e que é alvo desse curso é o modelo do trabalho em núcleos de Polícia Comunitária. Ou seja, um núcleo de Polícia Comunitária é um grupamento de até quatro policiais que moram em um determinado bairro e que recebem do Estado o colete, a prova de balas, o seu armamento, a sua viatura exclusiva e o comandante daquela região que tem aquele núcleo desenvolve com compromisso com aquela comunidade a manutenção daqueles policiais naquela região. O poder público município... Ele vive com a sua família instalada, participando também ou ele... Não, ele reside no bairro e a partir dali ele trabalha somente nesse bairro. E o município assume o compromisso de prestar um auxílio e moradia para que aquele policial more. no caso que nós ainda não temos em Porto Alegre esse modelo. Quais as cidades que tem? Nós temos 23 cidades do Estado com desenvolvimento. As maiores cidades como Caxias, Bento Gonçalves, Canoas, Alvorada, Novo Hamburgo, Pelotas, Rio Grande, Passo Fundo e entre outras cidades possuem policiais trabalhando nesse modo. Mas são aqui em bairros localizados? Em bairros que os comandos designam. Em bairros com um nível de violência alto? Ou isso não é isso que é o impedimento? Não é necessariamente. Ou que dá o aval? Não é necessariamente. Por cada comando local da brigada, vendo as condições de manter e havendo uma necessidade de manter um policiamento mais específico em determinado bairro e havendo uma capacidade operacional para que desenvolva esse método, ele não pode descuidar dos outros. Ou seja, ele deve manter seu trabalho do atendimento ao público, da emergência, ele deve manter as suas rádio-patrulha para fazer aquele trabalho especial em horários comerciais, em enfrentamento das violências. É um nível de estresse bem alto. E tem também, e se ele tem condições de colocar alguns policiais trabalhando nesses bairros, então ele desenvolve mediante um convênio, município, estado e o compromisso local do comandante manter aqueles policiais ali, o núcleo de polícia comunitária. Esse modelo, cabe destacar, esse modelo de policiais comunitários, ele, até porque, como falei, são várias formas de desenvolver atividade comunitária da polícia. Esse é um modelo que a Senasp, através do acordo de cooperação com o Japão e o Brasil, a partir de uma renovação de um convênio que já havia de outras questões de polícia comunitária no Brasil, em novembro passado, assinou, e nós começamos a colocar Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, cada um com seu modelo para todo o Brasil. Então, hoje, agora o que está ocorrendo nessas duas semanas são essa troca de experiência com esses estados e com outros ainda. Exatamente. Os três estados modelos dão aula. E os outros 22 estados que no momento considerado não sendo os modelos, mas os que buscam conhecer os modelos, vêm nos estados fazer um treinamento. Então, nós temos agora, nesse instante, acontecendo três cursos ao mesmo tempo, um em Minas, um em São Paulo e um no Rio Grande do Sul. Durante as duas semanas de julho. Uma semana teórica, sala de aula, nos três estados e uma semana de visitas nos locais onde desenvolve o seu modelo. E cada estado modelo manda os seus instrutores para os estados. Mas, rapidinho, o que a comunidade ganha com isso? Só para resumir rapidinho, como é que você tem notado? Na medida que a gente começa a apresentar um modelo de como praticar aquilo que já está sedimentado na Constituição, que já é entendimento das polícias, mas mostrar como fazer isso na prática, isso a comunidade ganha porque os policiais acabam realmente se apropriando da rotina, que é o que interessa, e fazendo de forma mais desqualificada. E vão passando para os demais. Porque isso é uma forma de reproduzir a prática policial. Major André Marcelo Ribeiro, muito obrigada pela sua vinda aqui e por esse desenvolvimento, essa preocupação com a nossa sociedade afinal de contas. Isso aí, estamos nas ordens. Obrigado. E obrigado a você pela sua audiência. O Cidadania termina agora. Até a próxima edição. Tchau. 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 Tchau.